O cartão verde está de volta, só uma informação importante, o Conselho Deliberativo da Portuguesa acabou de aprovar a entrada do clube na Justiça Comum para resolver a pendenga lá com o Fluminense do Campeonato Brasileiro do ano passado. A ação é uma outra coisa, mas está deliberada e aprovada que se vá à Justiça Comum. Só para explicar o procedimento, a FIFA pode pedir a CBF, que pode pedir a Federação Paulista de Futebol, que estão intimamente ligadas à desfiliação da Portuguesa. A seguir cenas dos próximos capítulos, diria a vocês que chegou a hora da sempre aguardada dividida com o Riva, o torcedor que nós vamos ouvir aí na sequência, diria que entendeu totalmente o espírito do nosso quadro, vocês vão ver. E eu lembro que vocês podem entrar nessa dividida com o Riva, também é só gravar a sua pergunta e nos mandar o vídeo através da página do cartão verde na internet, que vocês estão vendo aí, tem o logozinho aí no lado esquerdo da página, quem está olhando aí de frente. Segura aí, Riva. Eu posso participar de um desses? Porque o negócio é contigo, pode, pode. Eu ia botar o mais bonitinho. Então no site, ué. Vamos à dividida. Eu vou. E aí, Revelino, fala a verdade, por que você tinha medo de bater pênalti? Nossa! Tocou na ferida. É que não tinha barreira. Porque se tivesse barreira no pênalti, eu batia todos. Não tinha referência. Não tinha referência, né? Eu tinha referência. Mas acontece que eu nunca neguei, nunca. Eu não sabia bater pênalti. Impressionante. Eu via... Não, você acreditava que não sabia, por isso eu não sabia. Você sabia. Não, é porque às vezes as pessoas falavam... Não é possível. Eu falava, como é que você pega, às vezes, faz falta, bate lá, põe não sei o que, e de repente lá no pênalti. Aliás, na minha vida, eu bati dois pênaltis. Um eu bati em Ribeirão Preto, um torneio com o Línguez, bateu na trave. Foi o último. E o outro foi em contra-seleção da Polônia, no Morumbi, eu era o capitão. Aí o jogo foi o pênalti, aí o pessoal falava, Paulo César, bate, não, não vou bater. Reinaldo, bate, não vou bater. Você bate, ninguém quis bater. Eu falei, mas pô. Aí eu falei, tomou atitude, capitão, né? Falei, pô, peguei a bola, pô, seja o que Deus quiser. Eu botei lá e deu uma varada e entrou. A bola, fiz o gol, os caras me abraçam, ninguém me abraça. Sai, ninguém não me abraça. Mas realmente, olha, eu não tinha... Marrei! E naquela época, naquela época, também não tinha muito negócio de pênalti. Hoje é mais fácil você estar pênalti toda hora, essas competições com pênalti. A gente não tinha. Aqui se inventa pênalti. E eu não tinha, eu treinava a falta, as minhas faltas, e dificilmente eu batia pênalti. E sempre tinha um que batia pênalti, que na minha época, o Aladim, que eu quando jogava, batia muito bem. E outros jogadores batiam falta, o pênalti. Mas a falta era minha, a pênalti não mais. Se tivesse uma barreira, Vitor, sinceramente, se tivesse barreira, seria mais fácil para mim. Falei que... Por causa da referência ou por causa da pressão? A referência. Porque o pênalti me parece muito mais pressão do que referência. Não, eu tinha referência, gozado da barreira. Tanto é que, às vezes, uma vez, eu estou jogando com a América do Rio Preto, do Rio, aliás, do Campeonato Brasileiro, uma falta boa, até uma distância mais ou menos. O goleiro falou, sem barreira. Aí eu falei, foi agora, né? Eu falei, foi... Já me quebrou, né? Mas foi gozado que, nesse dia, eu fui feliz. Falei, vou meter um três dedos. Falei, vou dar um chute de três dedos, que eu tinha... Aí meti o gol. Aí teve outra falta, igualzinho, o goleiro abriu de novo. Eu fui lá, fiz outro gol. Graças a Deus, eu fiz outro gol. Mas eu... O goleiro é inteligente, esse... Não, não, ele foi inteligente. Acontece que eu estava... Eu realmente fui feliz de acertar. Você imagina, o quanto o goleiro foi criticado no dia seguinte, porque... Tirou a barreira na falta do Riva. Vão sabem as pessoas que o Riva complicou a vida do Riva tirando a barreira. Souza, eu quero saber o seguinte, né? Pelo São Paulo, você bate? Não, Rogério. Luiz, deixa eu escutar. Não é muito a tua, né? Souza, você fez poucos gols na carreira, né? Poucos gols na carreira, fiz. Você tem conto no dedo. No Porto, eu lembro de um golaço. Acho que o seu primeiro gol no Porto foi um gol de fora da área. Na Liga Europa, é. Jogo da Liga Europa. Eu quero uma sinceridade, né? Eu quero... Mas está pela altura dele hoje, ele tem que... É, no Grêmio eu já fiz quatro gols no Grêmio. Oh, tá bom. Três de cabeça. Três de cabeça. O ano passado eu fiz o último com pé contra o Santos na Copa do Brasil. Foi o único com pé. E outros eu sempre sirvo muito. Porque eu sempre... Eu costumo puxar o primeiro pau ali. A gente estava comentando no treino de um dia desses, até o Luiz Ricardo e o próprio Ganso, a gente conversando, que contra o Português e contra o São Paulo eu sempre puxo ali. Desvio, né? Um gol fez o Kleber. Contra o São Paulo foi o Kleber, um a um na arena. E contra a Portuguesa foi o Barcos. E eu sempre faço isso. Eu raspo, a bola... Minha bola nunca entra. Sempre alguém que está chegando no segundo pau lá, faz. E eu costumo sempre raspar em direção a um gol, mas nunca vai. Mas está tudo bem. Desde que sai o gol... O cara é tão alto que ele jogou de zagueiro, né? Alguém te mandou para o mesmo campo de porã? É, não. Eu cheguei no Vasco com nove anos de zagueiro. Mas não durou até os dez. A gente me botaram para o volante. Fica, mas não quem está passando, o que ele jogou na... Você que gosta do futebol, o cara sabe por que ele gosta de jogar de volante? Porque ele participa mais do jogo, cara. Fica de zagueiro, ela fica dando uma olhada. Hoje em dia, então, o volante participa do jogo, é uma beleza. Eu, sinceramente, falei para o pessoal sair do Morumbi esgotado totalmente. Porque eu já tinha jogado aqui contra o São Paulo, pelo Grêmio. As duas vezes eu venci até. Foram pressionados no último jogo, arranjaram um gol no final. Muito pressionado, mas vencemos. E jogar pelo São Paulo aqui, a pressão de você ter que atacar mais, defender mais. Eu saí muito esgotado daquele jogo. É isso que eu ia falar, porque ele saiu do Grêmio, que era um ferrolho. O Renato jogava 100 e meia, era quase uma linha de cinco lá no meio campo. E o barco já adiantado, quer dizer, tem cobertura, tem marcação. Você corre bem menos. Para mim, nesse São Paulo, que o lateral avança muito, marca mal. É a posicionamento. Eu senti muita diferença até nisso, assim, de chegar aqui no Grêmio. Até com a formação do Luxemburgo, antes, que não era tão defensivo quanto a do Renato. Mas o time do Grêmio, eu acho que é pela cultura também. O jogador que entra lá, você tem que correr. Não adianta. Se você não correr, por mais qualidade que você tenha. É um exemplo da do Douglas, que a qualidade mais lá. Foi até bem tecnicamente, porém saiu de lá. Veio para o Corinthians de uma forma que lá você tem que correr. Então, o time lá ajuda muito nessa situação. Ano passado, a gente tinha um time, não tinha um time limitado. Nosso time era bom, porém era um time muito defensivo. Ele tinha peças de reposição, o Renato, como o Zé, como ele não queria botar. Não sei o porquê. A gente tinha jogadores para jogar, porém ele quis jogar daquela forma. Então, a gente corria o tempo todo, todo mundo se ajudava. E com um time limitado, a gente conseguiu chegar em segundo lugar. Então, a gente crê que hoje o futebol, se você não tiver essa pegada, se não tiver isso aí, é por mais qualidade técnica. E é isso que a gente tenta conversar para que a gente consiga implantar lá no São Paulo. Não sou eu que vou implantar, muito pelo contrário. Mas na conversa, a gente tenta colocar isso antes de entrar no jogo, nos treinamentos, como tem acontecido já, nos treinamentos é uma pegada. A gente tem que transferir um pouco disso para o jogo, para que as coisas venham dar certo. Hoje, você estava em um dos times, até hoje o melhor do Campeonato Apolo, que é o Palmeiras, praticamente é isso. Você vê a colaboração do time, todo mundo que colabora. Eu não estava aqui ainda, mas eu vi, eu já estava em negociação, e eu acompanhei o clássico São Paulo e Palmeiras. Até saiu o gol de cabeça, eu estava muito parei de jogo, e o São Paulo com controle do jogo, até o Palmeiras todo retraído. E eu achava impressionante ver o Kadek dando um bote aqui, o Leandro aqui. Isso, bordendo. Eles dois faziam a função, então a gente vê a obediência tática hoje muito essencial. E fora isso com o Vitor, isso é quase uma religião para eles. Você está muito longe disso? Não, não está, não está, não está, porque a gente consegue fazer isso no treino. Isso que eu estava falando. A gente precisa transferir um pouco daquele momento que a gente viu no treino, ir para o jogo e sair uma vitória. Porque a gente precisa de uma vitória, de um clássico, como vai ser no domingo, para trazer um pouco mais tranquilidade, tirar um pouco da pressão também. É, e uma sequência. Não, não, a sequência, eu acho que depois de um clássico, a gente vencendo um clássico, como é domingo, eu acho que a sequência vem naturalmente. A gente precisa tirar esse peso. Eu não estava aqui, mas a gente já chega e já ouve, que já tem três anos que não vence um clássico. Onze ou dez jogos que não vence um clássico. Então a gente precisa de vencer para tirar isso e a gente poder caminhar. O cara está consciente. Bom, vamos aqui, a gente falou do Corinthians. O Corinthians joga amanhã fora de casa contra o Oeste. A gente vai ouvir aí o Mano Menezes. Eu até já brinquei com essa coisa dele ter sentido no Corinthians um time capaz de trilhar um novo caminho. Vamos dar a palavra ao Mano. Nós estamos bem melhor preparados para acabar com o jejum. Eu não vou cometer o desrespeito com o Oeste, independentemente da sua condição, que não cabe a mim analisar, cabe a vocês, de dizer que nós vamos vencer o jogo de antecipação, porque o futebol não se vence na véspera. Se vence só no jogo. Mas nós estamos mais preparados para voltar a vencer. Às vezes você nem consegue jogar tão bem. Mas mesmo assim, quando não se está bem, o time maior, com estrutura maior, precisa ter essa capacidade de imposição. Você faz o resultado exatamente nessa diferença de comportamento. E penso que o Corinthians recuperou essa condição e ela ficou bastante clara no clássico com o Palmeiras. A equipe já está mais consciente, já aceitou mais a condição em que ela chegou e o que ela precisa fazer para sair dessa situação. E quando você interioriza isso e aceita primeiro, depois interioriza, você está preparado para se recuperar. Bom, seis jogos sem vencer. Vou chamar o Kleina, mas faz aquela observação que você fez enquanto a gente escutava o Mano Menezes. Ele falou sobre a questão do comportamento, que não dá para vencer sem isso. Era exatamente o que o Sousa estava comentando antes de chamar a sonora do Mano Menezes. Bom, amanhã o Palmeiras encara o Ituano no Pacaembu, 10 da noite, tem notícia do Aburro vindo da academia. Lá vou dar algumas aqui. Melhor, não vou nem dar. Deixa o Kleina falar e a gente já na volta completa. O Valdívia não vai para esse jogo, vai ficar fazendo o monitoramento, vai fazendo o processo de recuperação. Estava planejado para essa situação. Por isso que nós deixamos ele o jogo inteiro no Clássico. Agora é para essa semana ele poder recuperar bem, para estar muito apto para o próximo jogo, que seria em Ribeirão. O planejamento, desde quando ele chegou, foi com que ele estivesse em uma situação ideal, aceitável. Já encontra-se nos níveis que a gente entende, pelo futebol da intensidade que nós estamos adotando. Conversamos com o Bruno, fomos muito transparentes. Está relacionado o Bruno para o jogo, sim. Mas acredito que vai ser utilizado no decorrer do jogo. Está certo. Bom, o Medieta que volta de lesão deve ficar no meio ali. O Wesley e o Wellington, problema muscular, então fora o volante Josimar deve estrear. São essas, em linhas gerais, as notícias para os torcedores do Palmeiras. Vamos fazer rapidinho, então, o nosso último intervalo. A gente ainda tem aí cartões verdes e vermelhos para distribuir. Cartão verde volta já. Tchau, 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 tchau Obrigado.